Fala galera, então o vídeo de hoje é fazer a desmontagem dessa arma, uma Mossberg 930 semi-alto, uma arma excelente, o cano dela é de 28, hoje ela está sendo utilizada na segurança privada e no transporte de valores, mas essa arma é excelente para a competição, devido ao tamanho do cano e devido também à quantidade de munições que cabem aqui no tubo carregador, beleza, vai precisar de uma chave, e a gente começa, e aí o que acontece, tem que tirar a primeira por isso. Vamos lá. A arma está aberta, limpa, nada. Então, tirei essa peça que é a que segura aqui o tubo do depósito, porque ele é muito grande. Então, segura aqui junto com o cano. Agora, nós vamos tirar aqui essa parte. Esse conjunto aqui não acertou. Aqui. 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 Não é difícil. Aqui. 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 do gatilho. E aqui está a arma toda desmontada. Lógico que ela já está limpa que eu já fiz essa manutenção dela. Toda desmontada. A princípio parece muita coisa. Esse aqui é o sistema de pistão dela, que faz ela se autocarregar para que ela possa estar pronta para o próximo tiro. Então vamos lá. Um artarinho de borracha. E aí E aí O Vamos lá. 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 Vamos lá.